Eu tenho imagens de São José dos Campos, o meu querido Gonzaga. Cadê a imagem de São José? Nossa câmera exclusiva aqui do alto do Colina Shopping, da torre do Green Town, que fica aqui ao lado. Mostra São José dos Campos, olha aí, tempo nublado, muitas nuvens, né? A gente tá vendo aí parte do centro da cidade, a região do banhado e muitas nuvens. Choveu muito de ontem pra hoje aqui na região. A chuva agora à tarde deu uma trégua, mas há expectativa da volta dos temporais. Eu vou conversar ao vivo com o Capitão Farina, da Defesa Civil de São Paulo, ele tá ao vivo comigo aqui. Cadê o Capitão? Seja bem-vindo, Capitão. Excelente tarde, obrigado por atender mais uma vez a TV Band Vale, ao vivo comigo aqui no Brasil Urgente Vale, pra falar dessa questão das chuvas. Tem mais água chegando por aí entre hoje e amanhã? O solo já tá encharcado, hein? Boa noite pro senhor. Boa noite, Nicolini. Prazer falar com você mais uma vez, através da Band. Bom, Nicolini, nós temos aí um período que é chuvoso, é um período pré-verão que a gente tá tendo. E nesse período, nós temos aí uma frente fria que ela tá vindo do sul do país. E essa frente fria, ela já derrubou temperaturas. Aqui, por exemplo, em São José, a gente tá com temperatura aí de 18 graus. Semana passada, alguns dias atrás, a gente tava com temperaturas elevadas. No Norte também. Então, toda essa região que estava com temperaturas mais altas, já está tendo reflexo dessa frente fria que veio do sul. E ela derrubou temperatura e também, além dessa neblina, esse nublado que você mostrou aí, perto do shopping Colinas, nós temos chuvas que podem acontecer nesse final de semana. Então, falando de São José, nós temos aí a possibilidade de chuva, principalmente na sexta, no sábado e no domingo. Não é aquela chuva, necessariamente, que só cai à tarde. Então, essa chuva, ela pode acontecer durante o dia ou à noite. Então, é uma chuva que ela pode acabar ficando persistente, mas ela vai variando. O que é importante, Nicolini, é que as pessoas, ao perceberem que o tempo tá mudando, quando essa chuva tá começando a cair, que elas evitem locais ali de inundação, locais de alagamentos ou enchentes, não enfrentem a força das águas, não tentem colocar o seu carro ali pra passar naquela rua que tá alagada, ou até a pé. Porque a gente teve já diversas ocorrências, recentemente, de pessoas que tentam atravessar a pé as enxurradas e acabam sendo arrastadas. A gente sabe que 15 centímetros de água pode arrastar uma pessoa e 30 centímetros arrastar um veículo. além de que, às vezes, essa chuva, ela pode vir acompanhada de ventos, granizo. Nós tivemos registro no interior de São Paulo, ontem, de queda de granizo, em algumas cidades onde nós tivemos esse choque térmico. E também isso pode acontecer em alguns pontos do estado. Aliás, sobre essa questão das ventanias, a gente já teve rajadas de vento aqui na região. Esses ventos podem vir fortes ainda. Hoje é quarta-feira, amanhã, então, ainda é um dia com menos chuva. Sexta e sábado são os piores dias. Essa é a previsão do alerta da Defesa Civil, capitão? Olha, Nicolini, nós temos, em algumas regiões, a chuva já está acontecendo. Na região do Vale, o que tende a acontecer é chover um pouco amanhã, não necessariamente em São José, mas pode chover em qualquer município. A gente está falando da Grande Vale da Paraíba, são diversos municípios aí. Mas, na região de São José, a gente vai ter uma chuva aí já um pouquinho mais forte a partir da sexta-feira até domingo, podendo até esticar isso aí para o começo da semana que vem também. Ou seja, tudo devido à ação de uma frente fria que chegou pelo oceano e que está agindo em boa parte do estado de São Paulo. A gente teve a capital também com problemas, né, capitão? Com certeza, Nicolini. Nós tivemos chuva essa noite aqui na capital, São Paulo. No interior, a gente teve alguns pontos problemáticos ali. Lógico, é uma chuva menos complexa, menos grave em relação às chuvas anteriores. Por isso que nós seguimos monitorando. Mas, se caso nós identificarmos as previsões, uma chuva pegando uma força maior, uma atração maior, a Defesa Civil ela emite os alertas através do SMS 4199. Então, se alguém do Vale do Paraíba não está cadastrado ainda, com o celular, nos nossos alertas, é só colocar o número do CEP da sua residência ou da localidade que você quer receber informações sem o traço e na mensagem, após mandar esse CEP, esse número, enviar esse torpedo para o número 4199. Mandou para o número 4199 o CEP e já está cadastrado. Capitão Farina, da Defesa Civil do Estado, segue acompanhando a movimentação do tempo, a Defesa Civil em alerta para mais chuvas na região. Muito obrigado, Capitão, pelas informações. Até a próxima oportunidade. Forte abraço, Nicolini. Muito obrigado.